A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículos 7 a 12 Naquele tempo Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Indoméia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Sírio e Sidônia. Foram até ele porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que ele providenciasse uma barca por causa da multidão para que não o comprimisse. Com efeito Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus os espíritos maus caíam a seus pés gritando, tu és o filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Irmãos e irmãs, vocês fazem parte dessa multidão? Vocês e eu desejamos nos aproximar de Jesus? Queremos tocar nele? Queremos que pelo menos a sua sombra nos cubra? Ou já estamos satisfeitos e não temos necessidade de ir a Jesus? Você pode ir a ele na vida da igreja, na palavra, no sacramento da penitência, na comunhão, na comunidade reunida, no silêncio do seu coração. E aí, ele cura tudo. Mas alguém vai dizer, mas ele vai curar todas as enfermidades? Jesus nunca fez um milagre para aparecer. Ele vai fazer com a sua vida e com a minha, aquilo que corresponder ao crescimento da fé e do seguimento de Jesus. Se porventura, a transformação ou a cura profunda de alguém corresponder ao crescimento da fé, ele faz. Porque ele só faz aquilo que expressa o seguimento das pessoas em relação a ele, que querem ir a ele, querem caminhar na direção do Pai do Céu, querem se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Essa é a proposta séria, profunda, exigente de nosso Senhor. É a palavra de vida eterna. A 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